Olá, meu nome é Matheus Pereira S. Bessouda, sou aluno do curso de Ciências de Computação na Faculdade de FAFIC, e vou falar um pouco sobre o algoritmo de alternação HIP-SORT, por solicitação do professor Daniel de Adaljo Sena, que leciona a cadeira de Estrutura de Dados no nosso curso. Vou falar um pouco agora sobre a definição do que é o HIP-SORT. O algoritmo de HIP-SORT, um algoritmo de ordenação generalista, faz parte da família de algoritmos de ordenação por seleção. Foi desenvolvido em 1964, Robert D. Floyd e J. W. J. Williams. Tem um desempenho em tempo de execução muito bom, em conjuntos ordenados aleatoriamente, tem uso de memória bem confortável e o seu desempenho em pior cenário é praticamente igual ao seu desempenho em cenário médio. Alguns algoritmos de ordenação rápidos têm desempenhos espetacularmente ruins no seu pior cenário, que não é o caso desse. Quer em tempo de execução, quer no uso da memória. Enfim, é um dos poucos algoritmos que você pode meio que utilizar com menos receio, porque ele é muito rápido. Agora vou demonstrar um pouco do código dele. Bem, eu vou demonstrar ele em modo de debug para explicar um pouco melhor. A primeira coisa que após eu chamar lá embaixo para ordenar o meu vetor, ele vai entrar nesse método chamado SORT, SORT, que aqui basicamente tem o SORT e tem o para montar a árvore, porque o RIP SORT justamente é isso. Ele monta uma árvore onde essa árvore, o maior número do meu vetor vai sempre estar na raiz. E em sequência estarão as folhas, que serão valores menores do que essa raiz. Aqui eu vou dizer a analogia com pais e filhos. Mais pra frente a gente vai ver isso. Esse for é para eu extrair a questão da metade do meu vetor, para poder eu passar para o RIP, que é onde vai ser formado a árvore. Aqui o RIP vai receber o vetor, o vetor.f, que é o tamanho do meu vetor, e qual é o meio do vetor. Aqui eu estou dentro do método do RIP, que ele recebeu os parâmetros do lado de cima. Aqui eu vou identificar quais são as minhas folhas. No meu caso, o meu filho esquerdo e o filho direito. O meu filho esquerdo vai ser o vetor, o meio do vetor, vezes 2 mais 1. E o meu filho direito, o meio do vetor, vezes 2 mais 2. E o pai será a raiz, o meio do vetor. Aqui vai-se fazer o teste se o filho é menor que o tamanho do vetor. E o vetor filho esquerdo, no caso, esse vai pegar o valor do filho esquerdo. No caso, o filho esquerdo aqui seria 3. Filho esquerdo 3, o 3 é o 47. Aí, 47 é menor que o vetor pai, que no caso, o vetor pai vai estar na posição 1, que é 10. Ele vai fazer esse teste. Não, passou. Vai para a próxima. Aí, ele vai fazer o teste. Se o filho direito... Se o filho direito é menor que o tamanho do vetor. E o vetor filho na posição D, na posição filho direito, é maior que o vetor pai. Fez os testes, ele vem para cá. Vai ver se houve alguma alteração do meu vetor pro pai. No caso, não houve. Então, ele vai passar. Vai voltar novamente. Vai pegar a metade do meu vetor novamente. E chamar a função WIP novamente. Pronto. Vou identificar quais são os filhos novamente. E o pai. Fez o teste. No caso, ele entrou. Por quê? Porque o filho, o vetor filho esquerdo, era maior que o vetor pai. Vamos verificar. O filho E está na posição 1. 48. 48 é maior que 10? Sim. Por isso que ele entrou. Por isso que ele entrou. Então, o pai agora vai receber o índice do filho. Aqui no caso, o pai... O índice do pai era zero. Ele vai se tornar índice 1, que é do filho E. É o meio E. Vamos verificar. Aí, ele vai fazer o teste aqui. É... Anteriormente o meio era... É zero. O meio é zero. O pai também era zero. Só que agora o pai é 1. Então, ele está emaa. Aqui vai ocorrer a troca dos valores que estão armazenados naqueles índices. Aqui é uma temporada só, só uma variável temporária para poder guardar e não perder o meu valor que estava no meio. O Swamp vai receber 10, que era o valor do módulo pi. O vetor na posição meio vetor, no caso, o meio vetor aqui e agora é o zero. Vai receber vetor pi. O vetor pi na posição pi é 1. 1 é 48. Já foi o tal substituído lá em cima. E agora, o vetor pi, que no caso é 1, vai receber a minha temporária, que é 10. E chama a função novamente. Passando o vetor, o tamanho do vetor e, no caso, o pi. Aqui, ele vai calcular novamente o filho, os filhos, o pai e, sim, sucessivamente. Para não prolongar muito, eu vou deixar essa, porque a gente já rodou duas ou três vezes. E vou só rodar o algoritmo e demonstrar no console. Esse aqui foi o meu primeiro vetor. Ele é desordenado ainda. Aqui, é após uma rodada. Pode ver que ele ordenou o vetor. O último índice do vetor está ordenado. Está 48. Então, o maior de todos é o 48. Ele vai fazer sempre isso. Ele vai pegar o... Vai colocar o maior valor no último índice do vetor. Aí, foi 48, novamente aqui, 47, que é o segundo maior valor. Posteriormente, veio o 29, que seria o terceiro maior valor. Depois, 15 e depois, 10. Pronto. E o vetor ficou organizado. Seguindo todos os parâmetros do RIP SORT. E é isso.